Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura da H1Z1 Dessa vez é a parte 2 da aventura com meu amigo Manu, da Venezuela Manu, diga um oi Venezuela, oi, tudo bem? Beleza, então vamos pra treta, a gente tá rearmado aqui A gente morreu, matamos os amigos da aliança do Manu, matei sem querer, começou a treta E a gente vai pra Pleasant Vale, Manu, você quer ir ou Cranberry? O que você prefere? Cranberry? Ah, o Cranberry tá mais perto Então vamos pra Cranberry então Vamos pra Cranberry com meu amigo Manu E pra quem não viu, olha a base dele aqui, que maneira Ele disse que não tá legal, mas eu acho muito foda Pra quem é Andarilho, qualquer base é base, boa! Então, por aqui que a gente vai, né? Por aqui por cima Enquanto isso eu vou ligar a rádio aqui Pra ver se tem alguma música boa tocando Ih, eu não tô sem rádio Ai, droga Ah, perdi o rádio Ai, meu Deus, tudo bem, vamos sem rádio então Eu tinha achado uma outra rádio ali no corpo, só que eu não consegui pegar Não sei porquê Não ficou... Ai, é o zumbi atrás, gente Caralho Bom, vou seguir no Manu aqui pra frente Zumbi troca-troca, daí porra Zumbi troca-troca O Manu já tá sabendo o dialeto brasileiro aí Cara, eu já achei muita coisa boa na represa É, uma vez eu vim com o Manu, pela primeira vez que eu vim pra represa foi com o Manu E já achei muita coisa boa também na represa depois Então... Sim, tem muito loot, muito loot Muita coisa boa mesmo A gente vai pra Coneberry agora pra buscar umas treta e trazer pra vocês aí Ô, Andarilo, você vai ver umas... A gente vai ver as bases mais grandes do mundo Sério? Sim Vai ver Ok Deixa eu mostrar pra você Beleza, o Manu vai nos mostrar as maiores bases do H1Z1 Antes do wipe do dia 30 que vai ter Estamos no servidor Another Day Está de dia Essa aqui é uma... Uma das mais grandes que eu vi Você vai... Aqui na esquerda? Uau Eles fizeram como um ponte pra lá, de pura fondeja Uau O cara tiveram uma ponte Praticamente a base deles é do tamanho de uma represa Praticamente Nossa, velho Que coisa louca Olha isso Mas... Isso aqui, Andarilo É nada Nada Não? Comparado... Não Comparado com uma que vai você ver agora Ô, tô curioso pra ver Em uns instantes Estamos curiosos, Manu Estamos curiosos, hein Não nos aponte, por favor Qualquer coisa, se você apontar É só apertar F6 que é tudo certo Bom cara, estamos seguindo aqui Eu quero agradecer novamente a participação de todo mundo no canal Muito obrigado Por estar curtindo, compartilhando, se inscrevendo Vocês são foda Sério Se não fossem vocês, não teria nada disso nesse canal E eu tento trazer da melhor forma possível um conteúdo legal pra vocês Jogãozinho e outros jogos E quem não viu Por favor, veja o vídeo do Outlast Tô fazendo uma nova série de Outlast Jogo de terror Que eu nunca fiz, Manu Jogo de terror E... Tô me borrando, cara Eu comprei na promoção da Steam E... Cara, é muito maneiro Tô me assusto Tô gostando Ficou com medo, Andarilo? Muito, muito, muito Essa é a base? Caracale! Olha o tamanho Isso é... É praticamente Um mapa Do H11 Sim, eles pegaram a isla De Iceland De Iceland Eles pegaram pra eles Nossa Eles fecharam tudo, cara Tudo E você sabe de quem essa base? Você é de brasileiro ou de gringo? Não, eles são chinês Ah, chinês? Quase... Quase construíram a muralha da China, hein, Manu? Sim, sabe? Quase, velho Olha isso Puta que pariu Muito grande, cara Essa porra Porra, mas também, cara Pra brigar tanto chinês Tem que ser a base grande, né, velho? Mão de obra escrava Sacanagem Mas, muito bom Muito bom mesmo Muito legal mesmo, cara Muito legal mesmo Chinês Tinha que ser chinês Cara Manu Vê se você Concorda comigo, cara Parece que a cada wipe Que dão Tipo Desde que o jogo foi lançado E teve Possibilidade de fazer casa Os jogos Vêm com o maior número de players E consequentemente Vêm tendo mais casa Mas, cada wipe Que tem, cara Parece que o servidor Vai ficar mais limpo Mas não Ele fica mais cheio de casa E de casas maiores É uma coisa absurda Sim, porque Acho que os players Ficam mais Experientes, né? Ou mais Experiençados Vai evoluindo O nível de pedreiro Passa pra mestre de obras Engenheiro, né? Aham Bom Estamos chegando em Cranberry Junto com a Manu E tem delegacia agora, né Manu? Sim Tem delegacia aí Então é isso aí Pra quem não sabe Tá muito com essa delegacia aí Mas Sim Tá boa, né? Sim Eu tô vendo Eu tô vendo o carro ali Da polícia ali, ó O carro da polícia De delegacia Cara, se eu pudesse Dar um tiro daqui De slime Mas eu não quero gastar Bala à toa E com medo de errar Eu não sei qual Drop Eu tô vendo Mas é um zombie Que eu tô vendo Não, o carro da polícia Acabou de estacionar ali Acabou de estacionar Vamos ali, Manu Vamos lá Matar o cara Matar ou morrer Matar ou morrer Com o Manu Manu Esse Esse animal aqui Que a gente chama de Viado no Brasil Ele faz que nem você Ele gosta de troca-troca Ah Ah, meu Deus Não, vamos fazer não Vamos fazer não Vamos falar que é zoofilia Vamos pra frente Vai ficar snipado Vai ficar snipado Ó, tem um player ali, ó Vai zumbi Filha da puta Que susto Não, foda-se Vamos pra delegacia ali Que eu vi carro da polícia E com certeza Não é policial É bandido Nós somos os mocinhos do jogo Nós somos os bons moços Nós vamos matar Mataram os bandidos Todos com o Manu Cara, tem muita base Da cidade já, hein, Manu Tem muita base Ó, o carro saindo ali O carro saindo Peraí, peraí, peraí Caralho Peraí Ah, meu Deus Eu quero que ele não Acho que ele ligou a gente Matei, eu dei um tiro Dei um tiro Peraí Eu dei um tiro Dois tiros, cara Acho que um acertei alguém Correram, correram Vamos pra delegacia, Manu Acho que a delegacia tá vazia Vambora, vambora Tem um pleira ali É pleira zumbi Nunca sei, cara De longe Bom, tudo bem Eu vou botar a pistola A doze agora na mão Doze aqui É o que há Eu vou na frente, Manu Opa, tiro Tiro, tiro Entrei, entrei Fecha a porta aí, Manu Vamos subir pro último andar Vem comigo Vem comigo Vou na frente Vou na frente Vamos pro último andar direto Pra ver se não tem ninguém lá em cima Não, tá limpo Tá limpo Vou fazer o seguinte, Manu Vou fazer o seguinte É... Eu vou ficar de cobertura aqui na delegacia Enquanto você vasculha Se tem item, tá bom? Vou ficar olhando aqui a entrada Tô aqui no terraço Eu vou ficar olhando... Não, tem... Fica cuidado Atrás Tem esse... Hum, é verdade Os... Como que você diz O nome desse? Não, não, não É prédio? Ah, prédio Ah, tem prédio Bom, eu tô no segundo andar, Manu Tô aqui no segundo andar Isso Eu tô aqui Olha que susto, caralho Tem carro Shhh Tá ouvindo, tá ouvindo o carro Tô ouvindo, tô ouvindo Vem, 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 vem São eles São eles Ai, meu Deus Tem uma... Tem uma arma aqui Mais 15 Parou, parou, parou Parou, mano, parou Parou, parou Puta que pariu Bom, deixa... Baixaram, baixou um Baixou um Bom, deixa ele entrar, deixa ele entrar Se entrar vai tomar um tiro, hein Tô mirando a porta Tá ali na porta, tá ali na porta Calma aí Se ele botar a cara, ele morre, hein Deu um tiro nele, deu um tiro nele Acho que foi headshot Não sei, tá de capacete Não morreu Ele tá de sniper, tá de sniper Tá mirando de sniper Se liga, se liga Se botar a cara, morre ele Ó, entrou mais um Eu tô com medo do prédio ali, cara Hum, teta na delegacia, galera Ali, passou, passou Pra outro lado Passou Eu tô sangrando, eu tô sangrando Caralho Puta que pariu Deixa eu curar a bandagem Manu, dá cobertura, dá cobertura Tô sangrando, nem vi que eu tomei tiro Matei, matei, matei Ô, Manu, segura aí Segura aí que eu tô recuperando Sim, sim, sim Caralho Fica tranquilo, fica tranquilo Putz grila Bom, tudo bem Consegui recuperar, Manu É o cara Tem mais ali, tem mais ali Tem mais um Ai, meu Deus, eu tô sangrando mais ainda Cuidado aí, Manu Cuidado aí Deixa eu curar mais Que eu tô tomando tiro De raspão ali Por pouco eu morri Bom, beleza Deixa eu continuar aqui Ver se eu pego uma mira nele A cara aqui agora Vem, 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 seu puto Acho que são dois, ok São três Tinha outra ali Ui, atrás Atrás Fica cuidado Atrás Atrás também No prédio Não, não, não Atrás você Tá vindo Ele entrou Ele tá aqui Cuidado, Manu Cuidado, Manu Cuidado Deixa ele botar a cara Deixa ele botar a cara Ali, tá ali Cuidado aqui Esse vídeo é blindado Deixa eu botar a cara Deixa eu botar a cara Bota a cara não Bota a cara não Ai, tomei tiro Puta Morri Nossa Da onde foi esse tiro Puta, Manu Eu tô sozinho agora, cara Ver se eu consigo nascer perto Mas não dá Não vai dar pra chegar perto dele, não Ah, morri Putz, Manu Que merda, cara Como é que a gente morreu ali? Para os caras Paredes 200 Puta Mas assim A gente matou dois caras ali Manu matou dois caras ali Eu matei dois Eu matei dois Mas tinha dois mais aí Então era o grupo de quatro jogadores Fodeu Eles estavam de quatro gringues E vamos tentar nascer aonde? G5 novamente, Manu? Sim Ok Ah Oh my god, ele é morto E Cara, assim É tereta o tempo todo Eu vi você Você tava em G7 É, tava Tava assim Putz Que droga Eu também, também Nasci em G5 Tá Ah, peraí Tô indo pra base Sua Olá, mano Olá, gringues Olá, mano Tem três pessoas Eu quero ser seu amigo Ei, brother BR Tem BR na frente? Garilo Tem BR aqui? Garilo, cadê você fez? Fala aí, meu irmão Fala aí, meu irmão Fala, Vini BR, mano E aí Beleza, mano High five aqui, meu irmão Uhul High five, mano Vem comigo Eu tô lá na frente Pula, pula Sou, sou, sou Bora Pula Tô pulando, tô pulando Tô em G7 Oh, não Bom, eu tô indo pra tua base De qualquer forma, tá? Vini Vem comigo, vem comigo Que eu vou pra uma base Oi, mano Vem comigo, me segue Colega meu tá aí, mano Beleza Vamos pra base aqui De amigo meu Esperar ele voltar lá Pra gente ir pra teta de novamente Se der tempo, né? Beleza, mano Onde tá ele? Eu tô descendo aqui, Manu Pra tua base, tá? Com um garoto Tô de cueca também Então, meus amigos Vocês viram o que aconteceu Em Cranberry, cara Tipo O carro da polícia Que a gente matou, Manu Que a gente deu tiro Quer dizer Eles voltaram E a gente O Manu matou dois caras Manu é o Motherfucker Da 12 Matou De 12? Não foi de 12 que você matou? Não lembro Sim, matei dois Mas tinha dois mais Quando eu tava Carregando a arma de novo Eles entraram e mataram Pois é Sim, eles tavam na maioria Eles eram Eles tinham duas vezes mais gente Que a gente E Eu dei um tiro na cabeça de uma Na metade de capacete Ele não morreu com o tiro da Snap Na cabeça Por conta do capacete Mas ele ficou ferido E eu não vi que eu tinha tomado tiro, cara Bugou o barulho do tiro Na hora que eu fui ver Deu aquela Aquela musiquinha E eu tava com 17% de vida Sangrando Que nem um porco Sem force kit E aí já viu, né, cara É É foda Você sabe de onde você pegou tiro? Eu sei de onde De onde foi? Eu tava tentando te falar Mas não sabia como Da fora, cara Atrás de você tem uma Puta, do prédio de trás? Tem uma janela E tem Tinha um mais cara lá na fora De sniper Caramba, cara Eu consegui ver ele Eu tava falando Da trás, da trás Mas você não Ouviu Stop, Rodin Stop, chasing you Ah, me doce em BR aqui Hey, mano Olá, meus amigos Olá, amigos Hey, hey, hey Mr. Furfly Mr. Furfly Let's sing a song Okay, man Let's sing a song Together Okay Sing a song Yeah Mini pony Okay I'm a little pony One, two, three, go What do you want me to say? A little pony Let's sing a song One, two, three, go No, I'm not No Okay I'm sorry Sing another song For me, please Oh, I'm sorry What do you want me to sing? Oh, I want you to sing Lamborghini Mercy To prove that you're my son Oh Winnie, press F6 Mr. Furfly Press F6 Mr. Furfly Não Oh Safado Você é maior de idade, eu sei Tá me enganando Get away Get away, man Get away, my son Oh, my God I killed my son Eu matei meu filho A porrada Não, bata nas crianças Isso é uma lição pra vocês Bom, vamos Vamos entrar aqui Manu Sem deixar os caras entrarem Eu não vou Senão eles vão querer roubar Os caras Dá pra deixar entrar eles aí? Ou não? Não, é melhor não É melhor mandar eles Vini e E Virgs Virgs, BR? Eu sou BR, mano Beleza Então, Vini e Virgs Fica aqui fora rapidinho Que eu vou entrar na base do Manu A base não é minha não E a gente vai pegar algumas armas Ele já volta, beleza? Espera um minutinho aí, tá bom? Beleza, mano Valeu Faz a escolta aqui fora Não deixa nenhum gringue entrar, não Tá, beleza Bom, vamos fazer mais um consumo do estoque Inacabável de armas do Manu Manu tem sempre munição, cara É o senhor das armas Dessa vez vamos pegar menos arma, hein, Manu Eu não quero pegar tanta arma, não, cara Vou pegar só uma pistola Pega, pega, pega Tudo essa porra, cara Não dá, Manu É um cara generoso Eu não quero... Eu não quero... Ah... Vou pegar... Deixa eu ver o que que eu posso pegar aqui Uma granada Tá, cadê minhas doze? Ué, você não tem doze? Não tenho mais doze Hum, acabou doze Filho das putas Roubaram Bom, deixa eu pegar... Ah... Um... Um óculos Uma mochila E... Não, vou pegar a mochila normal Vou pegar a mochila militar não Pra não gastar Ah... Deixa eu pegar umas bandagens Não sei se tem bandagem ainda aqui A gente gastou Tenho Na primeira que é isso aqui Tem pra ser... Pra fazer muito bandagem Ah, tá Vou pegar mais dez aqui Ok Ah... Vou pegar a arma agora A gente tá se rearmando para o ataque novamente Agora vamos ficar na região, Manu Pra Cranberry vai levar um chãozinho Grande, né Então, tipo... Não sei Ah... Aqui não tem arma Beleza Mas vou pegar mais um Algema, né Nunca se sabe Sempre aparece um gringuei 50 tons de cinza Ah... E vamos pegar Uma pistola M19 Vou pegar uma... Uma R15 Essa vez Pega Ah... Pra não gastar muita munição De sniper E vamos seguindo em frente Deixa eu ver aqui Tem munição de... De... Aqui, ponto 45 Tem bastante bala Deixa eu pegar mais... Deixa eu pegar mais... Mas tem pra fazer Tem que fazer a munição Ah, tudo bem Opa Por que eu não consegui pegar a munição? Bugou aqui algum... Ué, pegou três só Bugou? É, bugou Ah, agora vai Ok Ué, não dá pra escrever o zero Tudo bem Ok 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 Peguei de Magno que eu não queria Não sei o que tá acontecendo Tá bugando Ei, quem tá saindo fora? Eu tô tentando dormir Ah... E ponto 45 Mais um bocadinho aqui E... Galera Pra quem não sabe Eu tô na base do Manu Pra quem não sabe A gente tá no Another Day E antes do Wipe Tamo gastando algumas balas aqui Não vou pegar 12 não Porque não tem 12 E... Eu vou pegar mais umas munições de... Ponto... 45 Beleza Dá pra... Dá pra se rearmar Você tem munição de... De... A R15 aí? Acho que não É... Embalado é a R15? Não, não tem não Ô Andarilho, eu vou ali buscar um mano meu aqui na G5 aqui e já volto, mano A gente tá saindo agora, tá? Mas a gente fica... Beleza, né? Rapidão, rapidão Valeu, valeu Beleza É, R aqui Vamos lá, vamos lá Vamos pra cima Você conhece esse... Vini? Não Conheci agora Conheci agora Não sei se... Assim, é bem... Acho que ele parece confiável, cara Eu não... Assim, não vou botar minha mão no fogo por ninguém, obviamente Mas... Parece um cara confiável Não parece... Um cara que vai querer... Matar a gente Uma criança É, parece uma criança Mas não... Não sei se vai... Vamos? Vamos lá, então? Vamos pra cima? Vamos lá Vamos lá, então Tô esperando você abrir a porta aqui Pra... A gente ir pra... Opa, flecha Acho que é o cara que tá ali Ahn... Deixa eu pegar uma... Hatchet Beleza Bom, então se reequipando aqui Pra ir pra teta Tô pronto Vamos embora, então Pronto pra treta Vamos pra treta Vamos pra treta Sai aqui por fora Pronto Pronto Ei, BR Tá aí, cara? Tô, tô, tô Ok, beleza Barracks Vamos ali pra aquela parte ali, Manu Por onde você quer ir, Manu? Por onde você quer ir? Deu lead the way, my friend Ok, vamos ali... Vamos ali pra... Onde estão esses caras ali? Tem um cara correndo pra cá Eu acho que é o BR Vamos encontrar com ele ali? Vamos, vamos, vamos Tá... Acho que tá armado ele Eu acho que é o... Eu acho que é o BR Se não for, a gente mete bala Não, ele não tava armado, não Ele falou que ia encontrar com o amigo dele Ah, sim De repente Vamos ver, vamos ver Ele tá por aqui Ó, morreu Olha ali, 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 ali Tá armado ali Hello, brother Mata, mata Mandarilho, Mandarilho, sou eu, velho Opa, pode ver, pode ver É na água, na água é você, BR Na água, BR Na água, BR Não, não, Manu Não, não Vem cá atrás Ai, meu Deus Quem é esse cara? Aqui de 12, Manu, cuidado Ah, me matou Ah, filha da puta Ei, Legolas, por que... Por que você faz isso, meu amigo? Eu sou amigual Ai, caralho Puta que pariu, cara Eu te parei bala no filho da puta ali Mas ele não morreu Puta que... Nossa, cara Depois dessa... Nasceu de 5 Nasceu de 5 Mas, porra, cara Tá foda Os cara tão de 12 Matando pra cacete Nasceu em G2 Um pouco longe Mas tudo bem Deu pra fazer algumas tretas Fomos pra Cranberry Matamos na Legacia Morremos na Legacia Mostrei a casa do Manu novamente Encontramos alguns BR Gente fina Só que não conseguimos jogar com eles E morremos aqui numa emboscada Que eu não sei Da onde apareceu esses caras O Legolas foi por trás de 12 Chumbando todo mundo Eu falei pra você Que eles iam pegar... Arma É Foda, né? Não, eles iam pegar... Vengança Ah, os gringos que a gente matou antes, né? Sim É, então os caras que mataram a gente Foram os gringos de antes Bom, faz parte Manu, obrigado pela participação Manu Manda um abraço aí pra galera Que gosta de você Que tá ouvindo você Um abraço pra você também Beleza Valeu, meu amigo venezuelano Obrigado a você Que tá assistindo novamente o vídeo Muito obrigado Por tá acompanhando o canal E galera Se você gostou desse vídeo Não deixe de se inscrever no canal Curtir esse vídeo Compartilhar E compartilhar com seus amigos Favoritar o canal Muito obrigado Por acompanhar Vocês são irmãos Pra mim Um forte abraço E até o próximo vídeo